Oi gente, hoje a nossa atividade é para os bebês, é uma atividade sensorial com gelatina. O que vocês vão precisar? Preparar um dia antes, cores diferentes e essa atividade é bem importante para eles porque é o tato gelado que eles vão estar mexendo e conforme eles vão estar mexendo na gelatina, ela também vai ficar mais líquida, vocês podem fazer cores diferentes e pode comer, o mais importante é que essa fase, eles levam tudo a boca mesmo e eles vão experimentar, com certeza. E vai brincando com a gelatina, sentindo que está gelada, no começo eles não vão gostar muito porque vai estar muito geladinha, aí vocês colocam num recipiente maior, ou até mesmo no chão, para que ele possa pôr os pezinhos também, o corpo e brincar, ter essa vivência que vai ser importante para o desenvolvimento dele. Tá bom? Tchau, tchau. Faz aí.